O estudo feito por uma bióloga aqui do estado do Piauí, mas que mora na Europa, chegou a uma conclusão surpreendente e grave em relação às queimadas. Grave. Gorete Santos tem uns detalhes e fala pra nós aqui ao vivo no Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde pra você. Eu fiquei espantado com o resultado da pesquisa, porque jamais imaginei que a situação pudesse ser tão grave assim, Gorete Santos. Boa tarde. Boa tarde, Jócia. Você é ator que acompanha o Jornal do Piauí. Todos nós. Na verdade, a gente sabe dos danos, muitos dos danos provocados pelas queimadas, tanto para o meio ambiente, como para a saúde, mais na questão respiratória. Agora, a pesquisa da bióloga Piauiense, que mora na França, traz uma descoberta acerca de uma possível mutação genética que pode causar doenças gravíssimas. E a gente vive, nesta época do ano, uma situação de alerta. Para se ter uma ideia, em 2017, até agora, já foram registrados quase 6 mil focos de incêndio no estado do Piauí. Todo ano é a mesma coisa. Marília sente os efeitos das queimadas constantes deste período. Com problemas de rinite, agora ela tem uma preocupação a mais, a filhinha de dois meses de vida. Eu fico mais preocupada ainda, por causa da questão respiratória dela, que ela é um bebê e já fica mais difícil para ela, né? Já é uma criança ainda e já tem que enfrentar essas dificuldades. E, de fato, há motivo para se preocupar. Além dos danos já conhecidos da população, a inalação da fumaça gerada pelas queimadas pode provocar complicações graves à saúde, até mutações genéticas. É o que aponta uma pesquisa encapeçada por uma bióloga piauiense e desenvolvida por três universidades brasileiras em parceria com a Fiocruz. A descoberta foi publicada na revista científica Reports. Nilmara Alves atualmente mora na França. De lá, explicou o que acontece. Nesta fumaça, existe um material particulado. Essas partículas, elas podem atingir os pulmões e os alvéolos pulmonares e também podem ser absorvidas na corrente sanguínea. Então, nós mostramos recentemente que essas partículas, elas causam danos no DNA quando expostas em células de pulmão. E esses danos no DNA, quando eles não são reparados, eles podem contribuir negativamente no desenvolvimento de algumas doenças, inclusive para o câncer de pulmão. Então, sem dúvidas, o Piauí está em um momento de alerta. É necessário que ocorra a diminuição dessas queimadas, pois também prejudica a saúde da população que está sendo exposta. E a situação é de alerta. O Piauí registrou, em 2017, até ontem, 5.780 focos de incêndio. Quase 55% desse total, só este mês. Esta semana, a incidência em Floriano elevou o município à quarta pior posição no Brasil. Mas, há um trabalho articulado entre várias secretarias do Estado e do município de Teresina para evitar os desastres provocados pelas queimadas em 2016, quando levou o governo do Estado a decretar a situação de emergência. O Corpo de Bombeiros ficou mais alerta, dada a situação do ano passado, e buscou apoio informativo e logístico dos seus parceiros. E, por outro lado, as brigadas, que são os bombeiros civis, eles estão mais preparados e voltados para essa situação. Sobretudo, na região do Cerrado, se a gente tem observado isso, uma participação muito grande da sociedade civil, bem como de algumas prefeituras, no sentido de ajudar no combate a essa situação dos incêndios. E o apoio logístico, basicamente, que vem sendo dado, é a questão dos carros para o abastecimento das viaturas de combate ao incêndio, sejam as caminhonetes, sejam os aviões. Em Teresina, um dos reforços contra os incêndios vem de uma lei, sancionada este mês, que prevê multa de R$ 1.500 a R$ 4.500 para quem queimar qualquer resíduo sólido, seja lixo ou vegetação. O secretário de Meio Ambiente lembra que as denúncias devem ser feitas pelo número 153. E a responsabilidade não é só em caso de flagrante delito. A gente está alertando para que todos colaborem. É importante que, havendo um conjunto de repressão em cima dos normais incêndios de limpar a área, faça com que esses incêndios também diminuam. Ele falava aí a respeito de quem é proprietário de algum terreno baldio. Ainda que ele não tenha sido responsável por aquele incêndio, ele passa, sim, a ser responsável pelo pagamento da multa, porque é uma obrigação do proprietário desses terrenos mantê-los limpos. Então, se isso não ocorre e favorece o surgimento de queimadas, o proprietário é que vai ser responsabilizado. A gente vai ter formações a mais, a partir de agora, com o Major de Leite, aqui do Corpo de Bombeiros, essa instituição que é a principal, na verdade, a principal frente de combate aos incêndios. Colocava, inclusive, agora há pouco, Major, falando desse vento que tem amenizado um pouco o calor nesse período, mas que também favorece o surgimento, não o surgimento, mas o alastramento de muitas queimadas. É um fator agravante. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, estamos, sim, no período mais crítico. Estamos verificando, nesse mês de setembro, um aumento de 250% em relação ao que foi registrado no mês anterior. Mas é importante destacar duas coisas. Primeiro, o Corpo de Bombeiros se preparou, se planejou para fazer o enfrentamento nessa situação. Teremos, em média, 13 ocorrências, vai ficar em torno de 13 ocorrências por dia. Nos dias de pico, até 27 ocorrências foram registradas. No mês de setembro, várias equipes, do momento que a TV se faz presente no quartel, caminhões já saíram, caminhões já chegaram, os caminhões da Defesa Civil estão presentes. Então, o Corpo de Bombeiros se preparou para enfrentar esse momento. É um período difícil, temperaturas elevadas, umidade baixa, vento ajudando a propagar, mas nós estamos fazendo enfrentamento. Temos dias que temos cinco guarnições para fazer o enfrentamento do fogo no mato. É importante, em oportunidades como estas, alertar a população para se abster de usar da prática do fogo. É uma contribuição importante para determinar a diminuição do número de incêndio. Não faça limpeza de seu terreno neste momento, até ano fogo, porque você poderá estar causando uma série de consequências já faladas, já conhecidas, aumento da temperatura, piora na qualidade do ar, problemas respiratórios. Então, apelamos para que a população contribua. Dizer que o Corpo de Bombeiros está preparado, mas precisamos dessa contrapartida. Quero agradecer, então, a Joeste de Leite, trazendo essas informações acerca do risco de incêndios, agravado muitas vezes, quase sempre, pela ação do homem, Joelson. É o que a gente observa aqui, tanto que foi criada essa lei agora aqui em Teresina, para tentar frear um pouco essa ação da população. Joelson?